Vamos falar um pouquinho sobre as novidades sobre a guerra na Ucrânia. Bom, a gente repercutiu, inclusive hoje pela manhã, né, puxando um pouquinho para o nosso programa hoje pela manhã, uma declaração da OTAN, de um membro da OTAN, né, não presidente diretamente, dizendo que se a Ucrânia quer entrar na OTAN, precisa ceder territórios para a Rússia. Isso não pegou muito bem. Eu queria que você me falasse um pouquinho, falasse para a gente um pouquinho sobre quais os debates que acontecem em relação à guerra na Ucrânia e as perspectivas para o conflito. Tá. De manhã eu não consegui trazer para os nossos espectadores, mas eu trago para os seus espectadores agora o artigo de Larry Johnson. O título é Como terminará a guerra na Ucrânia. Dizem aí quem é do ramo jornalístico que não se usa interrogação em título. Como eu não sou da área, eu não sei, mas eu gostei desse título. O cara tem dúvida e botou, interrogou, né? Ele constrói três cenários. E aí os cenários que ele constrói é uma renúncia incondicional, ou seja, é uma rendição. Uma segunda hipótese é um acordo negociado. A terceira hipótese é guerra infinita e nada acontece. Bem, então essa notícia que você deu aí, que um cara de segundo escalão da OTAN, é o chefe de gabinete do secretário-geral, portanto ele não é o secretário-geral, soltou um balão de ensaio. Balão de ensaio é o que a gente mais usa no mundo político. A gente que eu digo, o pessoal aí da linha de frente. Eu não estou nesse mundo da linha de frente da vida política, né? Mas os políticos, eles lançam um balão de ensaio para ver se pegar, pegou. Não sei se você lembra um episódio, eu acho que o Dória era prefeito de São Paulo. Ele inventou uma ração alimentar que está lá de proteína. Ele inventou uma ração, parecia um negócio ruim, sem gosto, que você está bem nutrido, mas não pegou. Então, ele tentou ali, mas não deu certo. Esse cara, ele não fez isso da cabeça dele. É preciso esclarecer. A vantagem do nosso programa de quarto é que a gente já desenvolveu esse assunto e agora já avançamos ainda melhor a compreensão das coisas. Ele não fez isso da cabeça dele. Ele fez isso, alguém lá de cima, talvez o Stottenberg, ou ainda mais de cima, o Biden, lança. Porque o Biden está obstaculizando, vetando qualquer negociação de paz. E o Zelensky, que já não fala pelo povo ucraniano há muito tempo, ele verbaliza este ponto de vista. Então, ele diz, não, não quero saber de negociação, e só começa a conversar se devolver a Ucrânia, devolver Kershom, devolver... Ele diz, não vai devolver nada. Se houver algum pedaço de devolução, um pedaço, é só na conversação, na mesa de negociação. Ele não quer, ele exige. Bem, então, ele já não expressa mais a opinião. E aí ele diz, não, essa proposta é inaceitável. O que é que esse cara sinaliza? Qual é a essência do balão de ensaio que está posta? Eu achei interessante, porque balões de ensaios, às vezes, colam. Ele, então, está dizendo que se a Ucrânia ceder parte do território, ele não entra no médio se é tudo o que a Rússia tomou ou se é só um pedaço. Em troca disso, eles entram na OTAN. Bom, Zelensky já recusou, mas é um balão de ensaio. Mas esse balão de ensaio também testa o lado russo, não só o lado ucraniano. A Rússia nem precisou falar contra essa proposta, porque não existe impossível na mesa de negociação o ingresso da Ucrânia na OTAN. Impossível. É mais fácil acontecer a terceira guerra mundial do que a Ucrânia entrar na OTAN. Pô, professor, como é que você tem tanta certeza? Vamos ver, a vida vai mostrar se eu estou certo ou não. Não vai entrar na OTAN. Bom, mas uma série de outras coisas podem ser... Há ver concessões. Não sabemos quais, mas pode haver. E é bom que haja, porque senão não é um acordo negociado. Senão aí é rendição incondicional. Então ficou esse balão de ensaio, e eu acho que esse balão de ensaio vai ajudar a crescer a proposta de um acordo de paz, alguma coisa desse tipo, porque são aquelas três hipóteses. Então hoje está a guerra infinita. A solução do meio... A rendição é ruim para a Ucrânia, é ruim para os Estados Unidos. Eles vão reconhecer a vitória da Rússia e a derrota deles. Então a solução do meio, que é a negociada, como dizem os chineses, o caminho do meio é sempre o melhor, não tenho tanta certeza assim, eu acho que com esse balão de ensaio vai acabar indiretamente ajudando, porque entrar ano que vem em uma campanha eleitoral, muito que vai ser acirradíssima, com uma guerra em andamento, é ruim para o próprio Biden. Eu acho que ele tem interesse em ter um desfecho nisso ainda este ano. Perfeito. Rapidamente, vamos falar sobre os Estados Unidos, porque a gente teve a notícia do indiciamento de Donald Trump, ex-presidente do país, mais 18 pessoas nessa semana. Quais os significados disso? Sabe a Joyce Hasselman tem aquela brincadeirinha, toque, 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 que é a prisão para a Carla Zambelli? O tic-tac, tic-tac está soando para o Donald Trump, ele poderá ser preso. Bom, mas para ser preso precisa ser julgado e condenado, e não está nesta fase. Mas o que pode acontecer antes disso? Antes disso, lá nos Estados Unidos, eu não sou advogado, mas a gente conhece, e conhece no Brasil que funciona diferente. Quando você é indiciado, no Brasil acho que é até parecido, quando você é indiciado pela polícia, a pedido do Ministério Público, você tem que comparecer na delegacia, tirar aquela foto fatídica, com aquelas medidas lá atrás, de altura, lá é polegada, e colocar lá, a gente brincava na época da ditadura, tocou piano lá no DOPS. Então, ele vai ter que fazer isso. E, ao fazer isso, eles fotografam. E diz aí o delegado, da cidade onde ele vai ter que se apresentar, até o dia 25, tic-tac, tic-tac, poderia ser hoje, inclusive, até o dia 25, ele vai ter. Aí diz o delegado que vai liberar a foto. Já pensou uma foto do ex-presidente, poderoso, bilionário, tem um avião particular, fichado, indiciado na delegacia? Bom, eu acho que, apesar de tudo isso, ele tem uma blindagem, igual a que o inominável tinha, está perdendo, está perdendo, vai ficar tóxico, ninguém vai querer ficar perto dele. Lá nos Estados Unidos, apesar de tudo isso, ele ainda tem condições de disputar em pé de igualdade as eleições. Mas o desgaste é grande. Uma foto daquela perante... E sai um número aqui, assim, sai a data aqui, assim, né? Então, é grave. Entrar na campanha com esta foto, isso favorece muito Biden. Vamos ver. Esse assunto não vai sair da nossa pauta aqui. E aí E aí E aí E aí E aí